Entre as folhas é possível ver que lá vem ele, e com um sorriso bem discreto, Mike está de volta. Mas essa descrição termina quando ele assume a titularidade. É mais uma oportunidade que principalmente eu estou ganhando, então tem que entrar com sangue nos olhos, fazer um bom jogo para ajudar o Cruzeiro também, e se Deus quiser continuar aí, seguindo nos jogos. A confiança de Marcelo Oliveira e dos torcedores, Mike já tem. E querendo agarrar a chance que surgiu com a lesão de Ceará, o garoto quer olhar para trás com orgulho e correr para ajudar o time Celeste e, claro, alcançar novos voos. Além de conquistar a torcida, o jovem lateral vem conquistando também a crítica de todo o Brasil. E agora ele quer subir e chegar no alto, lá na seleção brasileira. Todo jogador sonha em chegar a uma seleção brasileira. Eu não sou diferente, mas tenho certeza que tenho que fazer um bom trabalho aqui no Cruzeiro. O time, como todos sabem, está muito bem. Então, primeiramente, tenho que fazer um bom trabalho aqui no Cruzeiro para depois pensar na seleção. Isso mesmo. Primeiro, tem que fazer um bom trabalho. A sua vez chegou. Você é muito querido pela torcida. A torcida sempre pede para você ser o titular da posição. Você prefere o Mike do que o cara? Eu não prefiro nada. Porque o grupo do Cruzeiro já está de bom tamanho. Eu não tenho que dar preferência nenhuma. Mas aí, chegou a sua vez. O time com você, Mike, vai ficar mais ofensivo. É isso aí. Faça a sua parte, vai dar tudo certo, amigo. E o time...